Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é a Thaís e o Reset está começando com as principais notícias dessa semana. E pra começar, vamos falar sobre o encanador mais famoso do mundo. Mario Kart 8 DX vendeu mais de 17 milhões de cópias. A Nintendo realizou uma conferência para mostrar resultados aos seus investidores e revelou que quase 35 milhões de unidades do console Nintendo Switch já foram vendidas. Em relação aos jogos, revelou que Yoshi's Crafted World já vendeu cerca de 1 milhão de cópias e New Super Mario Bros. UDX, 3 milhões e 300 unidades em 3 meses. O destaque mesmo vai para Mario Kart 8 DX, que vendeu 18 milhões de unidades em menos de 2 anos. E falando em Nintendo, Mario Maker 2 ganhou uma data de lançamento. Mario Maker 2 será um exclusivo de Nintendo Switch e será lançado dia 28 de junho. Além da compra digital através da loja da Nintendo, o jogo também terá uma edição limitada com 12 meses de assinatura do Nintendo Switch Online e também vem com uma Stylus personalizada com a temática do jogo. A Atlus anunciou mais um jogo da série Persona, confere o trailer aí. Em parceria com a Omega Force, Persona 5 Scramble The Phantom Strikers será um jogo Musou, que será lançado para a PlayStation 4 e Nintendo Switch. A Blizzard anunciou a data da BlizzCon e quando serão iniciadas as vendas dos ingressos online do evento. O evento anual da Blizzard, que mostra as grandes novidades da empresa, será novamente no Anaheim Convention Center na Califórnia e ocorrerá nos dias 1 e 2 de novembro. Os interessados em comparecer à BlizzCon poderão adquirir ingressos através do site da empresa em dois lotes. O primeiro será disponibilizado dia 4 de maio e o segundo em 8 de maio. A Square revelou a data de sua conferência na E3 2019. O Square Enix Live E3 2019 será transmitido dia 10 de junho, às 22h, no horário de Brasília, e promete trazer um alinhamento excitante de jogos. Um novo trailer de Sea of Thieves revela que o jogo ganhará um modo campanha. Sea of Thieves Tall Tale será o modo campanha do jogo de piratas da Rare, em que o jogador poderá jogar sozinho ou com amigos. A novidade, chamada Golden Shores, é só o começo de um lore muito maior e será implementada no jogo dia 30 de abril, através de uma atualização gratuita. Devido a problemas no aparelho, a Samsung anunciou o recall do Galaxy Fold. Na semana passada, alguns jornalistas afirmaram que tiveram problemas com o novo aparelho de tela dobrável da Samsung. E agora, a empresa anunciou que recolherá todas as unidades já distribuídas para análise. Porém, isso não significa que a venda do smartphone será cancelada, e que em breve, os consumidores que realizaram a pré-venda do aparelho receberão o produto. Uma recente pesquisa feita no Japão indica que Chrono Trigger é o melhor jogo já lançado no país. A Famitsu realizou uma pesquisa com 7 mil japoneses para saber qual o melhor jogo já lançado no período de 1989 até 2010, e a maioria indica que é Chrono Trigger. Em segundo lugar, temos Zelda Breath of the Wild, e em terceiro, Nier Automata. Na última quarta-feira, a Microsoft alcançou a posição de terceira empresa a chegar em um trilhão de dólares no valor de mercado. Tanto a divisão de Xbox quanto a de Windows e Surface foram as responsáveis pelo feito, já que a empresa arrecadou mais de 30 bilhões de dólares para o terceiro semestre em seu ano fiscal. Em segundo lugar, na Bolsa de Valores, está a Amazon e, em primeiro, a Apple. Recentemente adquirida pela Microsoft, a Ninja Theory está desenvolvendo um novo jogo de ação cooperativa. Responsável por títulos como Devil May Cry e Enslaved, a Ninja Theory agora faz parte do grupo de empresas adquiridas pela Microsoft no ano passado. Um rumor aponta que o próximo jogo desenvolvido para PC e Xbox será um jogo de ação cooperativa para até quatro jogadores, em que o foco será o combate corpo a corpo. Phil Spencer, chefe da divisão de Xbox, afirmou que o novo jogo será anunciado ainda em 2019. Depois do sucesso repentino, parece que a popularidade de Apex está decaindo. Um levantamento realizado pelo site StreamElements aponta que o jogo perdeu 75% do número máximo em audiência no Twitch, passando em menos de um mês de 40 milhões a 10 milhões de espectadores. Seu concorrente direto, Fortnite, teve uma pequena queda no lançamento de Apex, porém já se recuperou e segue com números constantes de visualizações. Vale lembrar que a pesquisa é um indicador de audiência e que não diz nada sobre número de jogadores. Uma entrevista realizada com o diretor de missões de Cyberpunk 2077 indica que o jogo final será bem diferente do que já foi mostrado até agora. Na E3 2018, uma demo foi apresentada a alguns jornalistas e só recentemente veio a público. Porém, em uma entrevista ao site Arya Rugones, Matheus Tomaszkiwicz afirmou que o jogo sofreu alterações e não será bem aquilo que foi mostrado na E3. Ao que parece, quando a build foi apresentada, a CD Projekt Red ainda não havia conseguido implementar o mundo aberto com o resto da experiência do jogo. Mas o diretor afirma que, no quesito combate, a equipe está empenhada em trazer a melhor experiência com uma grande quantidade de armas. Na semana passada, a Sony revelou as especificações do PlayStation 5 e a Microsoft se posicionou recentemente dizendo que o novo Xbox será ainda mais poderoso. Algumas fontes não oficiais, incluindo o Crobial, membro ativo do fórum Reset Era e responsável por divulgar antecipadamente informações sigilosas sobre consoles e jogos que mais tarde foram confirmadas, afirmam que o novo Xbox, apelidado de Anaconda, tem o objetivo de ser o console mais poderoso do mercado. Ou seja, o foco da Microsoft é lançar um Xbox que já supere as configurações do PlayStation 5. Em uma publicação no Twitter, Ainsley Bolden afirma que O novo Call of Duty nem foi anunciado ainda, mas alguns jogadores de futebol americano tiveram a oportunidade de pôr as mãos no jogo. A Activision realizou um evento privado com jogadores de futebol americano em que o Call of Duty 2019 estava disponível para ser jogado. Alguns deles postaram fotos no Twitter bem empolgados com o resultado do jogo. O fundador da Epic Games deu uma declaração polêmica desafiando a Steam a abaixar o seu percentual de lucro nas vendas dos jogos em sua plataforma. Ano passado, a Epic Games anunciou exclusivos para sua plataforma de jogos e, recentemente, Tim Sweeney afirmou através de uma publicação no Twitter que abriria mão dos exclusivos se a Steam se comprometesse a dar 88% da cota de receita permanente aos desenvolvedores dos jogos e que, inclusive, cogitaria colocar os jogos da Epic na própria Steam. Atualmente, a porcentagem que a Steam oferece aos desenvolvedores em sua plataforma é dividida por patamares e o mais baixo é de 70%, uma diferença de quase 20% em relação à Epic. Com apenas uma semana de lançamento, o jogo World War Z já vendeu mais de um milhão de unidades. World War Z é um jogo de temática apocalipse zumbi em que você joga com amigos para sobreviver. Recentemente, a Focus Home Interactive e a Saber Interactive anunciaram que no período de uma semana do lançamento do jogo já vendeu mais de um milhão de unidades. Já são mais de 70 mil jogadores registrados na América e Europa. No período de um ano, o PlayerUnknown's Battleground já gerou uma receita de cerca de 920 milhões de dólares. O analista Daniel Armand publicou em seu perfil no Twitter dados sobre a receita gerada com PUBG em 2018. Os dados apontam um total de 920 milhões, sendo que 311 milhões correspondem a lucro. Ainda os dados apontam que foram 790 milhões no PC, 65 milhões em mobile e 60 milhões em consoles. A publicação também aponta que grande parte da receita gerada vem da Ásia, com 53% de participação. Se você pensa que o YouTube é a terra dos memes, fique sabendo que a maioria dos brasileiros utiliza a plataforma para estudar. Uma pesquisa feita em 2018 pela Provokers, em parceria com a Google, revela que 9 em cada 10 brasileiros utilizam o YouTube para estudo. 93% dos entrevistados afirmam que utilizam a plataforma para aprendizado e pequenos reparos em casa. 87% para desenvolver habilidades profissionais. E 73% para dicas de estilo de vida. A pesquisa ainda aponta que 75% dos usuários utilizam os smartphones para acessar a plataforma. E que a grande maioria utiliza o YouTube para acessar conteúdos que não são oferecidos pela TV. E o Reset de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para todo mundo e até domingo que vem. Tchau, tchau!